Chegada de Sorrime aí, chegada na Arcanja, tudo bem, chegada das duas aqui na nossa reunião com o vereador Leonardo Manjadinho, vamos entregar esse ofício, o vereador, tudo bem, pode ficar à vontade aí, ó, o Bessinho tá aqui também. Uma filha já cumprimentou? Minha filha, eu fui ao especialista, que é o maior desperdiciário, ele falou, isso aí, feitou registro hoje, que dia é hoje mesmo? Dia 21 de fevereiro de 2024, aqui no mínimo auditório, aguardando a chegada do vereador Leonardo Manjadinho, nós tratarmos de assuntos culturais aqui, da Praça dos Novadores e um evento do Clube dos Novadores Capixaba, hoje a Academia Capixaba de Letra e Ar de Poeta dos Novadores. Sou Cláudio Borja, agradeço a todos vocês, obrigado. E aí, depois, eu tô fazendo teraquias, depois de ter a planta, eu só queria que faísse isso pra mim, mas ele falou que algum graipo muito filme pra ele, pra ajudar pra escolha, vai se argumentar, o problema da escolha, mas o seu coração, se eu for se eu for probando, ele caiu tipo assim, pra ele, e o que eu... É, a minha esposa fica avalada aqui. Ah, vai com o que? A esposa fica avalada aí. Aí, Deus. Você fez assim?